3, 2, 3 Oh, meu, eu não aguento não porque eu vou rir, tá bom? Oh, 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 oh Eu também Estou cansada gente, sempre é a mesma coisa Você para Por que você riu? Por que você nunca morreu? 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 Mano! Eu vou arrumar o menos uma corrida Ela já tá rindo! Não dá! Calma, agora vai! É só zoeira aí, parça Tem essa mudada Ela já tá rindo! Espera, você não tem tempo aí Que eu já foi e vem Seu amor sabe também É, a gente pegou a entrada A gente pegou a conversa A gente pegou a conversa A gente pegou um papo lá mesmo Eu me amo muito mais A paz que trago sou quem faço Por pequenos estandes inúmeras vezes Eu lembro do nosso abraço Como lastros faço memórias Lembranças, histórias E brigas que duraram horas Conscientes e atitude Que mais nada disso importa Abram alas na mente Visão coerente Não sei se é fácil fazer Confesso, não sei como a gente Tem o dom de ser...